Pessoal, eu vou fazer aqui um treino, subida de ladeira de ré, tá? É uma ladeirinha pequena, mas vamos lá. Vamos subir a bichinha de ré. Freio e só freio. Quando o carro for parar, é que a gente faz freio e embreagem. Pronto, parei aqui pertinho do mato, porque se o carro, se eu errar o ponto, eu vou parar lá no mato. Tá? Engata ré com freio e embreagem. Entenderam agora por que freio e embreagem? Porque se eu errar o ponto, eu vou parar lá no mato. Então, eu tenho que usar o freio para achar o ponto. Eu testo aqui, ó. Alivio o freio que está indo para frente, eu solto um pouco mais. Até achar o ponto. Achei o ponto, ó. Paradinho. O que é que eu faço? Vou para o acelerador. Mudo o ronco do carro. E venho controlando na embreagem. O acelerador está constante. A embreagem, eu solto o tanto que eu quero andar, ó. Eu é que controlo. Eu é que controlo. Se eu acelerar de menos, o carro desce. Olha aqui. Controle. Lá vou eu saindo do mato. Estou de bobeira aqui, fazendo sem as mãos, tá? Para vocês verem que carro se dirige nos pedais. Isso é só treino. Não vão fazer isso no trânsito. Carro se dirige nos pedais, ó. Controla na embreagem, ó. Controla na embreagem. É assim que vocês vão fazer a subida, a parada na subida. Só no balancinho. Aqui, ó. Agora como é que eu desco? Só no freio e embreagem. Eu baixo um pouquinho o pé da embreagem, ó. E o carro vai descer. Estou eu de novo no mato. De ré. Achar o ponto. Vamos lá. Vamos ficar mais no mato ainda. Aqui. Vamos lá. Achar o ponto. Se errar, cai dentro do rio. Pronto. O carro se dirige nos pedais. Olha lá. De boa, ó. Aceleração constante. O seu pé no acelerador, pisando como numa casquinha de ovo. Bem de leve. Só mudando o ronco do motor. E você faz com o controle no pedal da embreagem. Suave. De boa. A perna não fica dura. A perna fica mole. E relaxada. O pé da embreagem não fica no chão. Ele fica numa posição de prancha suspenso. Para que você não distribua as forças entre calcanhar e a parte que pisa no pedal. Tudo é concentrado na parte que pisa no pedal. E eu vou na velocidade que eu quero. No movimento que eu quero. Aqui é um movimento, ó. Suave. De boa. Parei. Parei. Eu só abaixo um pouquinho aqui, ó. Para voltar, ó. Eu vou controlando a minha descida, se eu tiver que descer. Achando o ponto, ó. E eu estou perto do mato, ó. Se eu errar aqui, eu vou cair lá no rio. Por isso que é para vocês fazerem treino, tá, pessoal? Treino. É para subir? Libera mais esse pé da embreagem. E o carro sobe. É para descer? Abaixa mais. É para achar o ponto que está parado? Busque o equilíbrio no balancinho entre acelerador e embreagem, ó. Descer um teco, ó. Agora já de novo, para não descer demais. Vocês têm que sentir o pedal, tá? É como se o pedal da embreagem empurrasse para cima e vocês empurrassem para baixo. É assim que vocês descem, ó. É assim que tem controle, ó. Estou quase no mato de novo. Bora descer. Bora subir agora. Tudo é treino. Se não treinar, não vai subir. Vamos até lá em cima. Treino é treino, né, pessoal? Até eu treino. Tem que treinar muito. Se não treinar, não dirige, não. Olha que beleza. Calor do diabo aqui, viu? Pronto. Vamos. Vai, buy. Obrigado.